E até o próprio campo do Internacional ali pra recomeçar, o toque pro Lampatric, faz o drible, conseguiu boa bola pro Rimei e melhor ainda pro Alex! GOOOOOOOL! O do Internacional! Alex, cabeça número 12! E o Internacional abre o placar no Beira-Rio! Dá mais um passo pra chegar na terceira fase da Copa do Brasil! Alex! Jogada rápida do Inter pelo meio, toques rápidos do Lampatric pro Rafael Moura, do Rafael Moura pro Alex! O Alex bateu no cantinho, um chute cruzado ali, não deu pro William Alves! Adalessandro dando um abraço no Alex! Um para o Internacional, zero pro Cuiabá! Vem Gilcim! Hum, Gilcim! Gilcim não viu um bom momento, teve aquele lance que deu o contra-ataque, viu que ele se atrapalhou todo e agora é um passo! Boa bola do Fabrício pro Arangue, chegou o Internacional, vem o levantamento do Rafael Moura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Internacional! O RIMEM, Rafael Moura, camisa número 11! E muito cumprimentado o Arangues, jogada característica do chileno, é um dos principais garçons do Internacional. Vamos, passos pros gols e mais uma vez o Arangues entrando pelo lado da área e levantando na cabeça do RIMEM! Dois para o Internacional, zero pro Cuiabá! Olha o Adalessandro, conseguiu o toque e depois a bola chegou pro RIMEM e ele fez um grande passe pro Arangues! Disparou o Arangues, chegou na entrada da área, girou, um bolão pro Alex, tem a chance! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Internacional! Pra liquidar a fatura! Depois dos 40 do segundo tempo, Alex faz o segundo dele no jogo, o terceiro do Internacional! Recebeu em posição legal e adivinha de quem foi o passe! Pra mais um gol do Internacional, Charles Arangues! Bolão pro Alex, o Alex não perdoou, bateu cruzado, 3 para o Internacional, 0 pro Cuiabá! Vai pintar a bola pra área, escanteiro do Alessandro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Internacional! Fabrício Camisa Meia Dúzia! Tocando de cabeça, cobra-se descanteiro do Alessandro, um toquezinho do Fabrício pro fundo do gol! E o Fabrício faz virar goleado, hein? 4 para o Internacional, 0 pro Cuiabá! Moreno! Diga, Matheus! 2 minutos de acréscimo! Vamos até os 47, instantes finais, portanto, de partida no Beira Rio! Com o torcedor colorado cantando, feliz da vida o Internacional goleou! Mas pode sofrer o gol no finzinho, toque por cobertura! GOOOOOOOL! O do Cuiabá! O torcedor do Cuiabá comemorou ali, ó! A dupla! Estava vibrando lá nas cadeiras do Beira Rio! No lançamento, o Alain Popó ficou cara a cara e deu um toque na saída do Dida! Pra diminuir no finzinho! Tá aí, ó! Alain Popó, camisa número 15! Apesar de todo esforço lá do Hernando, não conseguiu evitar que a bola entrasse! Fazer o gol do Cuiabá no Beira Rio! 4 a 1!